Temos o parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições na comissão. Passa-se a primeira fase da reunião, que se destina, que compreende a discussão e a votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Esse. Projeto de Lei 286-2015, segundo turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias nos trechos em que cortem as áreas urbanas e das outras providências. De autoria do deputado Celindo Sintrocel. Designo como relator o deputado Augustinho Patrus. De autoria... Está em condição? Em condição. Perfeito. Com a palavra o deputado Augustinho Patrus. De autorinha do nobre deputado Celindo Sintrocel, a matéria em epiga visa dispôr sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias, nos trechos em que cortarem áreas urbanas e das outras providências. A proposição foi aprovada em plenário no primeiro turno na forma de substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. retorna agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer. Aprovado no plenário na forma de substitutivo 2, a matéria retorna e observamos que não se alterou o contexto sobre a mobilidade urbana apresentado por ocasião do primeiro turno e que motivou o parecer favorável no que é próprio desta comissão. Cabe recuperar e reiterar o argumento de que a instalação de ciclovias e ciclofaixas, ao conferir mais conforto e seguranças para os ciclistas, torna a utilização de bicicletas mais atraentes. Assim, pode ter diversas repercussões positivas. Opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 286-2015 na forma do vencido em primeiro turno. É esse o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação, relatório. Os deputados que concordem permaneçam, como se encontrem, aprovado. Ainda, o projeto de lei 665-2015, segundo turno, que dispõe sob a autorização dos órgãos ambientais para intervenção destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como a sua conservação, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que avoco para a minha relatoria e passo a emitir o relatório. O projeto de lei em tela visa, entre outras medidas, a permitir que os responsáveis pela operação e manutenção das rodovias estaduais possam realizar, nos limites de suas faixas de domínio, e, independentemente de autorização dos órgãos competentes, a supressão de vegetação e poda de árvores, estabilização de taludes... A limpeza e o reparo de sistemas de drenagem, sinalização horizontal e vertical, o recapiamento, a pavimentação e a implantação de acostamento. Durante a tramitação em primeiro turno, prevaleceu o entendimento da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que conciliou os aspectos de urgência de algumas ações de conservação das rodovias estaduais com a necessidade de preservação ambiental. Não havendo fato novo, desde nossa apreciação da matéria em primeiro turno, ratificamos, portanto, o entendimento anterior de que as rodovias são o caminho para a maior parte dos deslocamentos de pessoas, bens e serviços, e que cabe ao Poder Público permitir que esse deslocamento seja realizado de maneira eficaz e segura, possível, e também a garantir a proteção ao meio ambiente. Assim, para adequar a proposição, a tecnologia legislativa e melhorar os aspectos técnicos, apresentando o substitutivo número um ao vencido em primeiro turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 665-2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número um, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigida. Vou pedir licença para que o deputado Antônio Carlos Arantes possa ler a redação final do substitutivo número um. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Dispõe sobre as ações de manutenção de estradas e rodovias estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta vez, disciplina as ações de manutenção, aperfeiçoamento técnico e segurança das estradas e rodovias estaduais e das federais, cuja manutenção tenha sido delegada ao Estado. Artigo 2º, O órgão competente ou concessionário responsável fica autorizado a realizar, dentro da faixa de domínio, nas estradas e rodovias, a que se refere no artigo 1, as seguintes intervenções. Obra pública que não implique supressão de vegetação nativa com rendimento venhoso. Poda de vegetação nativa, Supressão de exemplares, arbólios e exóticos, de acordo com definição estabelecida pelo órgão ambiental competente. Estabilidade dos taludes de cortes e saias de aterro. Limpeza e reparo de sistema de drenagem. Reparo e substituição de sinalização horizontal e vertical. Recuperação e substituição de cercas, defensas, metálicas ou similares. Recapeamento, reparo em obras de arte, implementação de terceira faixa, em trecho de justificada necessidade e limitada a faixa de domínio. No parágrafo 1º, depende de prévia autorização, a intervenção que comprometa o patrimônio turístico, cultural ou espeológico, que promova alteração significativa de regime hídrico, ou seja, realizado em unidade de preservação, unidade de conservação e proteção integral, área de reserva legal, área de preservação permanente, nos casos em que for necessária expressão de espécies de vegetação nativa. No parágrafo 2º, na execução de intervenções que se trata nesse artigo, serão adotados os cuidados necessários para evitar desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, assoreamento, interrupção de drenais naturais e outras situações que possam acarretar danos ambientais sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Parágrafo 3º, na hipótese do inciso 3º do Caputche, se houver aproveitamento de rendimento de rei e osso, haverá incidência de taxas devidas. Artigo 3º, quando for necessária a realização de intervenção urgente, que implique remoção e vegetação para estabilização, em decorrência de queda de barreira ou desusamento de taúde, o órgão competente ou concessionário responsável pela estrada ou rodovia notificará imediatamente o órgão ambiental competente sem prejuízo à execução dos trabalhos nos termos do regulamento. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na sua publicação. É isso, senhor presidente. Agradeço a leitura da emenda, do substitutivo número 1, efetuada pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Para discutir o parecer, não há havendo quem queira discutir, em votação o parecer, os deputados concordam, permanecem como se encontrem, aprovado. Ainda vem o projeto de lei 4838, barra 2017, que dispõe sobre os critérios para o atendimento de acidentes e emergências ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências, envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências. Avoco para mim a relatoria do parecer sobre as emendas número 1, 2 e 3, apresentadas em plenário no segundo turno ao projeto de lei número 4838, barra 2017. Aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, a proposição retornou a essa comissão, na qual recebeu o parecer em segundo turno pela aprovação, na forma do substitutivo número 1. Incluída na ordem do dia, para discussão e votação em plenário no segundo turno, a proposição recebeu três emendas ao substitutivo número 1, as quais vem agora esta comissão, para receber, parecer, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição visa estabelecer regras para o transporte de produtos e resíduos perigosos em Minas Gerais, definindo responsabilidades para os particulares responsáveis pela carga e para os órgãos públicos envolvidos no atendimento a emergentes ambientais decorrentes do acidente ocorridos durante esse transporte. Opinamos em segundo turno favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo número 1, porém este deputado e o deputado Celíndio Sintrossel, após a análise detida do texto, apresentaram a emenda número 1, por meio do qual propomos que o inciso segundo do artigo 5º seja alterado para o que se segue. Artigo 5º. Os transportadores de produtos e resíduos perigosos ficam obrigados a manter, diretamente ou por meio de empresa especializada, serviço de atendimento a emergências capazes de disponibilizar no local do sinistro os recursos apropriados para transbordo, inertização, neutralização e demais métodos físicos, químicos e fisico-químicos de mitigação, limpeza do local e remoção dos veículos sinistrados em até 4 horas da ocorrência do acidente, se a localidade puder ser acessada por rodovia pavimentada com o custamento e em até 8 horas da ocorrência do acidente nas demais localidades, salvo nas situações de casos fortuito ou força maior. O motivo que nos levou a apresentar a emenda é que entendemos que a definição anterior dá um prazo rígido para todos os atendimentos, como disposto no substitutivo número 1, em segundo turno. Pode ensejar pouca efetividade da norma, dadas as grandes diferenças de acessibilidade entre as localidades mineiras. Porém, entendemos que o texto da emenda número 1, por nós apresentado, ainda não seria o mais adequado. Sugerimos, assim, nova emenda para trazer as seguintes alterações ao artigo 5º do projeto de lei. Substituir o verbo inicial do inciso 1, de promover por iniciar, uma vez que as primeiras ações emergenciais correspondem a um encadeamento de ações, e o verbo iniciar nos parece mais adequado para dar tal sentido ao dispositivo. Retirar a expressão inloco do inciso 1, já que muitas das ações emergenciais podem ser iniciadas remotamente. Incluir a expressão desobstrução da via no inciso 2, visto que a liberação de um trecho rodoviário onde, porventura, ocorra um acidente com cargas ou resíduos perigosos, é um dos principais objetivos do Serviço de Atendimento a Emergências. Definir que os prazos previstos no inciso 2 são para que tenham início as ações de transbordo, inertização e neutralização, haja à vista que são procedimentos complexos que demandam muitas vezes horas ou dias para serem concluídos. Definir que o prazo de quatro horas previsto no inciso 2 para o início das ações de transbordo, inertização e neutralização, passe a ser considerado no caso de acidentes que ocorram em regiões metropolitanas, tendo em vista que nelas ocorre a maioria dos acidentes, e também nelas se encontrariam os principais equipamentos necessários para as respectivas ações. Para as demais regiões do Estado, o prazo a ser observado passa a ser de oito horas, principalmente em função das grandes distâncias do território estadual e da dificuldade do acesso a muitas localidades. A alteração... Substituir o verbo inicial do inciso 3 de promover para iniciar, já que a remoção e a descomentaminação do ambiente é um processo complexo que pode demandar dias para sua conclusão. Explicitar que o prazo previsto no inciso 3 passaria a contar após a conclusão das atividades previstas no inciso 2, pois os incisos possuem um encadeamento lógico e, portanto, remetê-lo-ir ao inciso 1 não faria sentido. Já a emenda número 2, apresentada pelo deputado João Vítor Xavier, propõe nova redação para o inciso 1 do artigo 2. Em caso de acidente ocorrido no transporte de produto ou resíduo perigoso, o Estado, diretamente ou por meio de seus concessionários, adotará as seguintes medidas. Acionará imediatamente os órgãos competentes quando do conhecimento da ocorrência do acidente. Segundo o autor, a alteração do inciso 1 no caput do artigo 2, retirando a expressão e o serviço de emergência do transportador, se faz necessária, pois não cabe ao agente público agir em nome do transportador para realizar o acionamento do serviço de atendimento à emergência desse transportador. O autor destaca ainda que o Estado não faz parte da relação contratual entre transportador e empresa de atendimento de emergência. Além disso, segundo ele, muitas vezes o agente público desconhece no momento do acidente qual é a empresa de emergência contratada pelo transportador. Corroboramos o entendimento do autor dessa emenda. E o mesmo deputado também apresentou a emenda número 3, que sugere nova redação ao parágrafo 2 do artigo 6, como apresentado a seguir. Os transportadores de produtos e resíduos perigosos são obrigados a possuir plano de ação de emergência, PAI, conforme diretrizes definidas em regulamento, a disponibilizar plantão de atendimento 24 horas para acionamento imediato em caso de acidente e emergência com produtos de resíduos perigosos. Parágrafo 2. O transportador manterá a cópia do PAI nos veículos destinados para o transporte de produtos ou resíduos perigosos. A alteração proposta pela emenda substituir a expressão quando esses estiverem transportando por nos veículos destinados para o transporte D é justificada pelo autor pelo fato de que o veículo destinado ao transporte de produtos e resíduos perigosos, ainda que esteja vazio ou em retorno para o reforcecimento de carga, apresenta uma quantidade residual de material transportado. No entanto, entendemos pouco razoável seja essa exigência para todos os veículos, motivos porque defendemos a rejeição à emenda número 3. Entendemos, assim, que a emenda número 1 precisa ser aprimorada, o que fazemos com a apresentação da emenda número 4, que a emenda número 2 deve ser acatada e a 3 rejeitada. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da emenda número 2 e pela rejeição das emendas 1 e 3 apresentadas em plenário no segundo turno para a de lei 4838, barra 2017 e pela aprovação da emenda número 4 a seguir, é redigida a seguir. Com a aprovação da emenda número 4 fica prejudicada a emenda número 1. Emenda número 4. Artigo 5º. Os transportadores de produtos e resíduos perigosos ficam obrigados a manter, diretamente ou por meio de empresa especializada, serviço de atendimento à emergência capaz de iniciar as primeiras ações emergenciais em até duas horas da ocorrência do acidente. Disponibilizar no local do sinistro os recursos apropriados para a desobstrução da via. Iniciar os procedimentos para transbordo, inertização, neutralização e demais métodos físicos, químicos e físico-químicos de mitigação, limpeza do local e remoção dos veículos sinistrados, em até quatro horas da ocorrência do acidente, caso ocorrido nas regiões metropolitanas e em até oito horas nas demais localidades, salvo ocorrência de casos fortuitos ou força maior. Iniciar as ações de remoção dos resíduos e de descontaminação do ambiente, do entorno, do local do acidente em até 24 horas após a conclusão das atividades previstas no inciso número 2. sendo esse o nosso parecer e em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir nem votação o parecer, os deputados concordam em permanência como se encontrem aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. É com a palavra o deputado Agostinho Patrúcio. Só, rápida, minha declaração. eu quero parabenizar a vossa excelência pelo trabalho que fez na condução deste processo, deste projeto, com discussão, com abertura para ouvir todas as partes envolvidas na questão e o brilhante relatório que vossa excelência apresentou hoje aqui merece nossos parabéns e merece também os nossos os nossos cumprimentos pela forma com que vossa excelência preside essa comissão. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Agostinho Patrúcio, líder do nosso bloco, e dizer que a intermediação bem-vinda pela sua experiência e pelo aquilo que trouxe de positivo para que a negociação com as partes interessadas fosse efetuada de forma tranquila, objetiva e, ao final, obtida com sucesso. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporção da comissão. Não havendo nada a discutir, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Só para agradecê-lo e cumprimentar também os novos colegas, esse projeto que nós votamos agora há pouco sobre a intervenção em faixas de domínio é um projeto que, na realidade, ele busca simplificar, ele busca facilitar a intervenção em áreas de rodovias, desde que ela esteja na área cercada, a faixa de domínio. Porque, muitas vezes, você executa uma obra, rodovia feita pelo Estado, dali dois, três anos e vai fazer uma ampliação, tem que buscar uma nova licença de uma área que já tinha sido licenciada. Então, na realidade, ela busca tirar o gesso, destravar os processos e facilitar. Mas eu gostaria de confessar aqui, deputado Agostinho, deputado Servinho, Servinho também foi bastante atencioso, que o projeto caminhava para que não avançasse tanto quanto deveria, tão rápido como aconteceu. E, graças à nossa fala com o deputado presidente desta comissão, Fábio Scherer, ele entendeu, e também o deputado presidente desta Casa da Alcuéver Lopes, isso facilitou todo esse avanço. Então, eu queria mais aproveitar a oportunidade para deixar aqui os meus agradecimentos e tenho certeza que, se aprovado e sancionado e regulamentado pelo governador, espero que eu possa contribuir bastante para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Antônio Carlos Arantes e dizer da importância desse projeto que passa a viabilizar que o concessionário possa investir com tranquilidade no aprimoramento das nossas rodovias em Minas Gerais. Os concessionários, certamente, vão trabalhar com maior tranquilidade e esse é o objetivo, né, deputado? Fazer com que o Estado funcione. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a palavra...